Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo e sabemos que a Venezuela sempre foi problemática quando se trata de criptomoedas, isso porque o governo de lá é um verdadeiro desgoverno, eles tem sérios problemas financeiros, políticas que fazem uma arrecadação, querem fazer uma arrecadação gigantesca e isso deixa a população cada vez mais pobre, enfim, temos aí uma série de problemas e a população começa a usar Bitcoin, começa a utilizar criptomoedas e no fim das contas isso acaba dando uma ajuda muito grande para que a população consiga escapar das garras do governo até certo ponto, porém o governo ele tem investido bastante em tentar controlar o avanço das criptomoedas, porque embora isso faça bem para a população, isso faz mal para o estado. Então vou comentar sobre isso, já se inscreva nesse canal, ative o sino das notificações e deixe um like nesse vídeo também, isso ajuda bastante. Então olha só, a Venezuela foi um dos primeiros países da América Latina em estabelecer seu próprio órgão de supervisão de criptomoedas, lançando a Superintendência Nacional de Criptoativos, a Sunacrip, em 2018. No entanto, o governo agora diz que levará seis meses adicionais para reorganizar a entidade que foi criada, que foi fechada em março de 2023. E o que acontece é que eles sempre tiveram esse viés de anticriptomoedas, não porque de fato eles sejam contra algum fundamento, é porque quando o cidadão, quando a população começa a utilizar Bitcoin, começa a utilizar cripto, simplesmente o governo, dependendo de como a população usa, obviamente, o governo não consegue interferir, ele não consegue cobrar imposto, ele não consegue manipular. Tanto é que há muito tempo atrás, a Venezuela havia proibido o uso de Bitcoin e criptomoedas. Só que daí a população começou, quem tinha loja e o comércio, no contexto geral, começou a pôr uma placa do lado de fora, escrito assim, não aceitamos moedas estatais, apenas Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Dash e por aí vai, eles aceitam um conjunto aí de criptomoedas, independente do que o Estado queira. E o Estado não tem como sair e prender todo mundo, vai prender todos os lojistas. Então assim, isso daí não faria nenhum sentido. Então eles falaram assim, não, beleza, a gente autoriza o uso de Bitcoin. Tipo, autoriza, todo mundo já estava usando, né? Dane-se que está proibido. E o cara, às vezes, tem dois, três filhos pra sustentar, tem esposa, tem tudo, né? E daí vai falar assim, ah não, eu não vou usar criptomoedas porque o Estado não autoriza. Realmente não faria sentido nenhum. Então o governo decidiu criar esse órgão aí, especializado em criptomoedas, e o intuito sempre foi impedir que as pessoas se sonegassem. E só pra você ter ideia de como esse é um governo de pobreza, eles estabeleceram que uma pessoa, ela poderia lucrar até o equivalente em reais, seria 1.200 reais em Bitcoin e em criptos, tá? Então, até esse valor, a pessoa teria que dar 30% de todo o seu lucro para o governo, ou seja, o governo ajudou com alguma coisa? Não ajudou em nada. O governo deu ensinamento pra pessoa trabalhar com criptomoedas? Não deu. O governo proveu alguma coisa? Não proveu nada, mas os 30% dele ele quer, né? E daí, você fala assim, ué, e qual é a alíquota do que passar dos 1.200 reais? Então, o que passasse dos 1.200 reais era pra entregar totalmente ao governo, né? Então, assim, é um negócio absurdo. Eu até esses dias fiz um vídeo falando a respeito da curva de Laffer, que aponta justamente isso, né? Que é um problema que a gente, inclusive, viu no Brasil recentemente. O Lula e o Haddad, eles estão aí aumentando os impostos, só que, por incrível que pareça, eles estão arrecadando cada vez menos. Ué, mas como que cobra mais imposto e arrecada menos? Então, Laffer, ele apontou que existem dois extremos. O primeiro extremo é o Estado pegar 100% de tudo que a pessoa faz. Se o Estado pega 100%, por que cargas d'água eu vou querer trabalhar? Se eu não posso comprar o que eu quero, se eu não posso fazer o que eu quero, e tudo vai pro governo. Então, se o Estado cobrar 100%, ele não vai arrecadar nada. Se o Estado também cobrar 0%, ele também acaba não arrecadando nada. Então, Laffer aponta que deve haver aí um meio termo, um meio do caminho que faça sentido. E toda vez que essa média aceitável é rompida, o Estado, ao invés de arrecadar mais, acaba arrecadando menos. Isso se dá por quê? Porque quando você tem uma carga tributária muito alta, vamos supor que a gente está na média, daí você aumenta a carga tributária. Ah, vamos taxar aí os super ricos. Ou vamos taxar quem tem muito dinheiro. O que o cara faz? Ele vai lá e aumenta o imposto no produto dele. Então, no fim das contas, quem vai pagar mais caro no imposto é o pobre que compra aquele produto. E não o cara que é dono da cadeia de lojas, ou dono do produto em si, o fabricante. Mas daí é que está. Você aumenta o imposto, ele repassa no produto. E as pessoas vão ter menos condições, vão comprar cada vez menos. As pessoas comprando menos, o empresário vai vender menos. Se ele vende menos, ele está produzindo menos. Para produzir menos, ele precisa de menos empregados. Então, ele começa a demitir. Então, isso aumenta o desemprego. Ou seja, mais pessoas dependendo de políticas assistencialistas, como o seguro-desemprego, para poder sobreviver. Então, o aumento dos impostos desestimula e desaquece a economia. É algo extremamente danoso. Que é o que o governo Lula e o seu respectivo ministro Haddad acabam não entendendo. E ainda em âmbito Brasil, a gente teve o aumento dos impostos para quem é MEI, o micro empresário individual. A gente teve a questão da taxação das grandes fortunas. A gente teve a volta do imposto sindical. E acredite, tem um absurdo de... Se você não quer pagar o imposto sindical, você tem que pagar uma taxa de R$150,00 para sair desse imposto sindical. Tudo bem que agora eles estão usando outro nome. Não é o nome imposto sindical, mas é algo equivalente. Enfim, até as comprinhas da Shopee, o pessoal está reclamando de, às vezes, ter que pagar 90% de taxa. Bom, e é claro, o Brasil está seguindo no mesmo caminho que a Venezuela seguiu. Essa que é a verdade. E se você for ver bem também, países que normalmente têm impostos muito altos, é comum você ter uma corrupção mais alta. Então, como você pode ver aqui, a Sunacrip foi fechada em março de 2023, quando o governo anunciou sua reorganização devido a um escândalo de corrupção envolvendo sua antiga alta administração. Na época, pelo menos 10 pessoas foram presas, incluindo Joselite Ramírez Camacho, que liderou o departamento de criptomoedas desde o seu início, em 2018. E, segundo promotores venezuelanos, Ramírez roubou mais de 3 milhões de dólares do Estado durante seu tempo na Sunacrip. Ele supervisionou a regulamentação das criptomoedas no país e a implementação do Petro, uma criptomoeda nacional venezuelana vinculada às reservas de petróleo. O fechamento do órgão causou caos na indústria das criptomoedas venezuelanas, que está firmemente ligada ao Estado e tem usado ativos digitais para controlar as sanções econômicas dos Estados Unidos. Instalações de mineração de criptomoedas foram fechadas em vários estados e algumas casas de câmbio de criptomoedas receberam ordens de encerrar as suas operações. Então, muita gente, apesar da alta carga tributária, apesar dos grandes problemas que o próprio governo gerou para a população, ainda assim estavam tentando trabalhar dentro da lei, dentro da métrica correta. E assim, quando eu digo correta, não correta de acordo com a ética. Com a ética, correta de acordo com o que o governo diz que é certo. Então, o governo, mesmo cobrando impostos tão caros, mesmo controlando tanto a população, mesmo tendo toda essa quantidade de dinheiro nas mãos, ainda assim não consegue fazer o país ir para frente.